Meus amigos, definitivamente hoje estamos longe de casa. Estamos em Salta, na Argentina, a cerca de 1.500 quilômetros da capital Buenos Aires e agora, especificamente, nas Salinas Grandes, o segundo maior deserto de sal do nosso continente. O motivo da gente estar aqui é para participar da Run Expedition com a Rampage. Mas eu não quero só falar de carro com vocês hoje aqui, não. A gente quer dividir toda essa experiência desse lugar, de como foram esses quatro dias a bordo dessa picape e também desse lugar maravilhoso. Bora comigo? E para contar uma história, né, galera? A gente precisa de storytelling. Então, vou iniciar do começo. A gente saiu de Brasília, fomos para Guarulhos, depois pegamos um voo primeiro de Guarulhos para Buenos Aires e depois mais um voo de duas horas até chegar em Salta. Salta é uma cidade na Argentina, uma das mais importantes do noroeste do país. Tem por volta de 620 mil habitantes e fica a cerca de 1.187 metros acima do nível do mar. Fala, galera. Muito bom dia. São 6 horas da manhã e a gente vai partir aqui para a nossa expedição rumo às Salinas Grandes. A nossa expedição tem aí mais ou menos mil quilômetros de distância que a gente vai percorrer. Está bem cedinho, está frio e a gente está a bordo dessa aqui, ó. Uma rampage lá na Mi, diesel, azulzinha. Estou colocando a mão aqui na frente do farol para você ver. E o comboio também está saindo por aqui. Esse é meu convidado. Bora comigo? Espero que vocês gostem. E apertem os cintos aí que vai começar a brincadeira. Por volta das 7 e meia é que a gente começou a ver os primeiros raios de sol pelas belas estradas argentinas. Galera, paramos aqui para pegar um cafezinho, comer alguma coisa. As rãs estão paradas ali e também para completar e acabar abastecendo, né? Porque, afinal de contas, a gente vai para um deserto, não tem tanta estrutura. Então o pessoal está aproveitando para tomar um café. Mas olha que interessante, galera. Aqui, ó, tem uma torneira de água caliente, água quente, para o pessoal poder servir e levar aí o seu mate, fazer o seu café. Então, achei legal. No meio do pessoal trabalhando ali, você pode vir aqui e servir a sua aguinha diretamente aqui da torneirinha. Legal, né? Curiosidadezinha. Bora seguir viagem. Foi só a primeira parada. Amanheceu agora também. Simbora! E aí, galera, uma parada no mirante. Então, várias rampeitas e paradas. Como é um mirante, a gente fez uma paradinha para dar uma olhada, né? Para mirar. E olha só que legal. Lá embaixo a gente consegue ver a estrada. Bem sinuoso. E a gente está a praticamente 4 mil metros de altitude agora. Vocês me desculpem o vento, mas é uma paisagem bem legal, né? E o solzão apina. E olha só, galera, chegamos numa parte aqui quase dentro do deserto de sal e a paisagem fica bem característica com deserto, né? Primeiro que já tem um cemitério de carros aqui atrás. Tem um caminhão, uma caçamba. Ali na frente mais carros. Lá no fundo, um cemitério também que aí parece sim ser de pessoas, né? Olha aí, cheguei o zoom. Mas uma coisa que chama atenção é que assim como nós brasileiros, os argentinos também gostam muito de futebol. E olha só, no meio do nada a gente tem um campinho para a galera se divertir também, jogar uma pelota. E o torcedor aqui, o dono disso aqui tudo que está fornecendo para a gente ali os banheiros, torcedor do Boca. Que inclusive ele falou que está com essa parte aqui, era lisinha antes, mas o rio veio do degelo, né? Que rola em algumas partes do ano. Agora não, definitivamente não está bem seco, mas quando o rio veio deu uma atrapalhada no campinho dele. Mas eu vou te falar que ainda dá para jogar, tá? Arrumei um amiguito aqui, ó. Bom, galera, estamos agora aqui definitivamente saindo. Eu estou com o André Deliberato aqui ao meu lado. Olá pessoal, tudo bem? Não está com o microfone, então não vou trocar muita ideia com ele. Tem um porte menor. O pessoal está sempre passando. E ela tem muito menos pelagem que a Jana. Informações. Mais adaptadas. E curiosidades. Sobre a fauna local, né? É, exato. A fauna, flora, curiosidades. Então, bem legal conversando com a gente também. Mas o que eu sempre quis descobrir, nunca ninguém me contou até agora onde elas bebem água. Olha aí, aonde será que as vicunhas bebem água? Aqui no lugar onde a gente está. Estamos chegando nas salinas grandes, né? Que nada mais é do que o segundo deserto de sal. É o segundo maior do continente que nós temos. Perde só para o salar de Uyuni, que fica na Bolívia. Estamos chegando, mas como eu vim dirigindo aqui, quem nos trouxe, né? Foi a Rampage, afinal de contas, Rampage, né? Uma Ramp Expedition. Tem praticamente toda a linha da Ramp aqui. Mas nós jornalistas divididos, 20 jornalistas divididos em 10 carros. Versão Rebel, versão Laramie. A gente está na versão Laramie a diesel. Até então, sem nenhum problema. Claro que a versão a diesel não tem tanta potência, né? Do que os 272 cavalos da RT, por exemplo. Mas deu conta do recado, com muito conforto, principalmente para quem vai aqui na parte da frente. E a Rampage, que foi a picape responsável por dar uma sobrevida para a Ramp aqui no Brasil. Afinal de contas, mais de 200%, 241% de vendas depois desse um ano, né? Depois da chegada da Rampage, no line-up da Ramp, que tinha a Classic a 1.500, a 2.500 e a 3.500. E agora tem a Rampage aí também, fazendo o maior sucesso. Estamos agora chegando no salário, ele já está aqui ao meu lado. Você viu aí que o nosso trajeto foi bem legal, bem interessante. O André pilotou um pouquinho numa estrada mais sinuosa. Eu saí lá de manhã, então acelerei à noite, como você vê aí nas imagens. E agora a gente está chegando na nossa parada principal. E vou tentar mostrar um pouquinho de como é estar em um deserto de sal. O Dereba está comendo um amendoimzinho aí, deve ser a mesma. Um amendoimzinho salgado. Você viu que o amendoim salgado, não sei se vai estar captando, estou falando perto do microfone. Esse amendoim salgado no deserto de sal é chamado só de amendoim. De amendoim, que no caso o amendoim em espanhol é mani. Então em vez de mani salado, é mani. É só la mani. Curiosidade também, viu galera? Aqui tem uma estrada que corta todo o deserto de sal. E se você cortar nessa estrada, você vai dar andando por mais quatro horas pelas cordilheiras dos Andes. Você vai sair lá na aduana, que é a entrada do Chile. Aqui, como eu expliquei para vocês, salta fica no pé da Bolívia. E mais para o lado do Chile do que para Buenos Aires, né? Bem ao noroeste aí do país. E definitivamente esse branquinho ali, que você está vendo na minha frente, já são as salinas posicionadas ali, né? Estamos chegando. E aí galera, finalmente aqui no meio do salar das salinas grandes, né? Chegamos ao nosso acampamento, onde vamos almoçar. Como eu falei para vocês, tem Ram 1500, tem Rampage, Rampage principal, né? Rampage 3.500, Rampage 1.500, até o Compass for Bahia, Renegade. Mas o que importa agora é a gente dar uma olhada aqui. Primeiro, né? Estamos aqui no Pristine Salinas Grandes Luxury Camp, porque parece um Airbnbzão. Vamos entrar aqui para dar uma olhada. Olha a estrutura. É bem legal, eu já dei uma olhada ali onde a gente vai almoçar. Mas imagina a experiência de parar num lugar como esse aqui e conhecer o salário e ficar hospedado. Agora está friozinho, mas é um friozinho ok. Então, tem a entrada e você pode inclusive colocar aqui, tem bancos, mesas, talvez colocar um fogo para ajudar a aquecer. Observar as estrelas à noite, que deve ser algo sensacional, não é mesmo? E está ali, todo mundo na expedição aproveitando um pouco do salário, que convenhamos, é uma experiência única. É emocionante. A sensação é de estar em um lugar como se fosse um outro planeta, porque a textura é diferente, a cor é diferente. Olha como é que fica lindo esse mix aqui atrás de mim de céu azul com o branco do chão, né? Uma grande praia, um grande... outro planeta mesmo. E ó, para quem está com curiosidade, é sal mesmo, tá? Você pode parar aqui, ó. Ele é mais grosso um pouquinho, mas ainda assim, sal. Tá bem? Cuidar para não coçar o olho agora, mas não é refinado, né? Ele cria essas camadas porque tem épocas do ano que ele fica mais molhado, né? Então, quando sobe a água aí, ele fica maravilhoso também. Sintam-se convidados e embarcados 100% aqui na Han Expedition com a gente. Olá, meus amigos. Começando a servir os quitutes. Saltenhazinha, as empanadas, sanduichinho. Olha que maravilha, gente. Gil Brandão gravando ali, ó. Você conhece, é claro. O pessoal já está espalhado, tem gente tomando um vinho ali dentro. Camila Camanzi dos Carros com Camanzi também. Com a Ana Teixeira, que trabalha na assessoria da marca. Enfim, todo mundo se divertindo. Eu vou comer um trem desse aqui, tá? Você me dá licença? Sim. Bom, meus amigos, e vamos aproveitar, afinal de contas, estamos aqui por causa dela, né? Da Rampage, como eu falei, o veículo responsável por dar uma sobrevida para a Han aqui no Brasil, né? Uma picape menor do que a gente estava acostumado. Han sempre foi sinônimo de conforto, sinônimo de luxo. Picapes grandes, né? Desde a 1500, 2500, 3500. Temos a Classic também. E a Rampage trouxe aí um melhor custo-benefício, mas também uma picape de uma categoria menor do que a gente estava acostumado. Não é mesmo? Três versões disponíveis com motorização a gasolina, né? Motor Hurricane de 272 cavalos. E também um motor turbodiesel, né? Um motor de 170 cavalos, motor 2.0. Essa aqui é a versão Laramie, que a gente está andando. Então, conjunto LED. Aqui na frente, um cromado, né? Ela está empoeirada, está cheia de sal, mas eu acho que vocês não vão ligar para isso. Mas, definitivamente, a gente precisava mostrar um pouco do modelo para vocês, né? Temos no nosso canal avaliação. Mas, eu gostaria de mostrar alguns detalhes também. Pneus Pirelli, rodas aro 18 polegadas. Scorpion, né? E ali a medida, 235, 60. Essa aqui, ela está mais equipada do que as outras. Ela tem um estribo. Aqui do lado a gente tem alguns detalhes em cromado, né? Rampage, cromadinho aqui. Cromadinho também no retrovisor. Nas maçanetas, Ram Turbo. Detalhezinho aqui também. Não temos rack de teto. Antena no estilo tubarão. E aqui atrás, a capota elétrica. Isso também é bacana, né? Ram, também cromado. Câmera, 360, versão Laramie. E, é claro, 4x4. Está bem confortável, tá, galera? De andar nesse carro aqui. Só senti um espaço pequeno para quem vai sentado atrás. Assim que eu cheguei, sentei aqui. E como não se trata, né? De uma picape média e nem de uma picape grande. A gente tem um espaço um pouco reduzido para quem vai sentado atrás. Não repara a bagunça. Estamos com mochilas e todo equipamento necessário para visitar um deserto de sal como esse aqui. Então, espero que vocês não liguem. Mas, em relação ao acabamento, eu achei ela bem bonita. Primeiro pelos bancos. Nessa cor marrom, com detalhe RAM aqui na parte de cima. Não temos teto solar, mas revestimento em couro no volante. Também aqui, bem acabado pra caramba. Painel 100% digital. Central multimídia com conexões com Android Auto e Apple CarPlay também. Carregador por indução. Ar-condicionado automático Dual Zone. E você pode, por aqui, selecionar a marcha, é claro. E fazer aqui o Auto Hold. Desligar o controle de tração. Controle de descida. E acionar o 4x4 Low. Beleza? Falei pra vocês não repararem na bagunça. Porque a gente veio viajando. E tem água, tem garrafinha de energético. Restos de comida. Mas, enfim. Precisava passar aqui um pouquinho também. Pra vocês saberem da artista principal que nos trouxe aqui. Então, a gente vai seguir viagem. É a primeira parada. Mas eu precisava, de alguma forma, mostrar alguns detalhes dessa picape aqui pra vocês. Aqui, galera. Mais uma parada. Agora a gente tá aqui na cidade de Pula Marca. Cidadezinha pequena, pacata. Com uma arquitetura bem rústica e andina. E como você pode ver aqui, temos até uns bambus, totoras aqui na parte de cima pra fazer telhado. O pessoal parou aqui na parricha pra tomar um café. Mas eu vou seguir um pouquinho mais pra baixo. Porque dizem que duas quadrinhas aqui tem uma feirinha de artesanato. E eu vou lá dar uma olhada. Bora comigo? Mais uma quadrinha pra esquerda, galera. Aqui, ó. Tem uma Dona Juana. El patio de Dona Juana. Com o menu do dia com costela de cerdo, milanesa napolitana. E tem até música ao vivo. Olha lá, ó. Bonitinho, né? A noite deve ficar legal com as luzinhas. Vamos descendo mais. Olha que legal lá atrás. E seguimos, galera. Seguimos viagem. Pra finalizar o primeiro dia, né? Porque já fomos nas Salinas Grandes. E agora, voltando já, retornando pra cidade de Salta. A gente vai conhecer aqui, ó. Dizem que tem uma feirinha aqui à esquerda. Vamos lá. Muito bom dia, meus amigos. Sete da manhã do nosso segundo dia aqui de expedição. Ontem encerramos muito bem. Obrigado. Foi demais conhecer Salinas Grandes. O Salar aqui da Argentina. E hoje a gente vai trocar de picape. Vamos no modelo a gasolina. Ontem a gente estava no modelo turbodiesel. E vamos até Cafaiate. Ontem andamos cerca de quase 600 quilômetros. E hoje um pouquinho mais. Praticamente 400 quilômetros pra fechar definitivamente a nossa expedição. Você é meu convidado. E bora comer. Sejam bem-vindos ao segundo dia de expedição aqui com a gente. Pessoal dando algumas orientações novamente aqui pelo rádio. E como eu falei, estamos agora na versão com motor a gasolina, né? Versão bem mais espertinha. Quem anda mais já senti isso aqui nos primeiros quilômetros de viagem. Porém, tivemos uma sensação. Até trocamos uma ideia aí na volta do nosso test drive. Que a gente sentiu uma perda de potência. De desempenho, na verdade, ali, né? Enquanto a gente estava na parte mais alta. Lá que chegamos a 4.100. E eu fiquei pensativo em relação a isso. E queria trazer essa curiosidade pra vocês. Porque, não sei se vocês sabem. Mas o carro perde 1% de potência quando ele está na altitude a cada 100 metros. Então, fazendo uma conta rápida. Isso pode ser compensado, inclusive, por um motor turbo. Isso pode ter um retardo ali nesse número. Mas ontem, como a gente chegou a 4.100 metros, a nossa picape acabou perdendo mais ou menos ali, praticamente, 40% da potência dela. E a gente sentiu bastante isso aí, né? Na hora que a gente foi fazer uma ultrapassagem no caminhão, a gente viu que o que antes chegava rapidamente a 150, naquela situação demorava a chegar a 70. Então, definitivamente, é algo que você tem que prestar atenção também na hora de fazer uma viagem como essa, né? Afinal de contas, é segurança. Ficou o recado aí pra eu dar pra vocês. Por enquanto, a gente não subiu tanto ainda. A picape está desenvolvendo muito bem. Escolheria, inclusive, a versão a gasolina pra colocar na minha garagem. Ontem... Sem cavalos ou mais, né? É, muita coisa. E ela acabou fazendo ontem. Foi bem econômica, inclusive, né? A versão a diesel chegou a fazer 11.4, 11.5 km por litro. Como a gente acabou de sair aqui, mas eu vou dar uma medida na galera que viajou essa picape ontem. 9.7 km por litro, um trecho aí bastante sinuoso, pegamos estrada também e cidade. Então, o que normalmente você pega aí numa aventura como essa. Beleza? Primeira parada, galera, depois da nossa saída, as rãs empoeiradas aqui do lado. E paramos no que eles chamam de Alemanha, Argentina aqui. Vou chegar ao Zonzinho, olha lá. Lugar bem legal, tomamos um café bonito aqui. Sempre com uma paisagem legal, com umas montanhas ao fundo. Campinho novamente presente. Afinal de contas, futebol também é uma paixão. Argentina, atual campeã do mundo. E vamos tocar rumo a Cafayete. Que é o lugar onde vamos nos hospedar e encerrar aí a nossa expedição. O norte da Argentina, galera, num todo, é assustador e de tão lindo. O caminho de Salta até a Salinas foi incrível, mas nada comparado à nossa rota do segundo dia de expedição. E ela é chamada de Rota 68, a que liga Salta até Cafayete. Sim, eu reparei que até agora eu tava falando errado. Cafayete e não Cafayate. Mal minha, time. Mas o que importa é que durante uma parte desse caminho eu fui de passageiro e olhando pela janela eu pensava como que pode a natureza ser algo tão absurdo e rico. Com esses paredões imensos e infinitas cores esculpidas pela própria paisagem. E antes de chegar ao nosso destino é importante curtir o caminho. E por isso, paramos na Garganta do Diablo. A garganta é uma formação rochosa que foi feita por materiais que se acumularam por mais de 90 milhões de anos. Essa forma que ela tem hoje é por conta da água que invadiu as gretas e moldou esse lugar repleto de visitantes, que a galera para pra subir até onde der e, é claro, fazer aquele registro instagramado. E depois de alguns quilômetros, finalmente chegamos à cidade de Cafayate. Que é bem simpática e com todos os requintes de um lugar andino. E como uma boa cidade do interior, tem uma igreja em frente à maior praça da cidade. A plaza de Cafayate é bem limpinha e com venda de artesanatos, alfajores e crianças brincando. E a igreja de Nuestra Senhora del Rosario de Cafayate é bem bonita também e foi construída em 1885, em cima de um templo. E eu aproveitei um pouquinho para curtir a calmaria de Cafayate, que também é muito conhecida pelos turistas por conta da produção local dos seus belos vinhos. Cara, o primeiro ponto bem legal é que a gente teve contato com as duas motorizações da Rampage. Isso foi um ponto importante para a gente que trabalha testando carro. Agora, sobre a região norte aqui da Argentina, é um lugar belíssimo que a gente não conhecia, é uma região pouco procurada por brasileiros. Os canyons são espetaculares, mas o salar teve meu coração, porque é um negócio impressionante, um branco sem fim, é bem legal. Cara, um rolê fantástico, lugares lindíssimos, acho que um dos lugares mais lindos que eu já passei. Parte dos canyons sensacional, a altitude deu uma baqueada, mas vale demais a experiência toda. Fusquini, eu gostei muito da viagem, a gente passou por lugares maravilhosos, principalmente ali o deserto de sal, salinas grandes. Também fiquei impressionado aqui, com a garganta do diabo. São locais assim que a gente nem imagina que teria aqui na Argentina, a gente fica muito preso ali a Buenos Aires, a Porta Madeira, e aqui a gente conheceu uma Argentina que a gente não está acostumado. Fusquini, eu gostei muito da viagem também, pelo que o Marlos falou, questão de paisagem, de ter acesso a esses locais, assim que a Ram teve tanto carinho de cuidar para trazer para a gente, né? Um carro que tem um excelente desempenho para subir todas essas montanhas e serras. Então, cara, essa viagem foi sensacional. Se eu gostei, eu sou uma pessoa elétrica, mas também eclética, bota gasolina, bota diesel, não importa se é altitude, eu vivo no nível do mar, mas me adapto. Rampeje 4x4, é aquela picape que enfrenta qualquer desafio para te levar para lugares onde você não chegaria com uma simples marca e um simples automóvel. Agora é Record com João Fusquini e Cleiton! Bom, galera, agora vou bater um papo aqui, vou te dar um soquinho, Vitor. Vitor Bonnenberger, acertei? Acertou! Bom, o Vitor é diretor de produto Ram Brasil e também América do Sul, não é isso, Vitor? Correto! Vitor, primeiro, queria que você falasse um pouco sobre essa expedição que rolou com a gente, o que vocês pensaram, por que nesse lugar que a gente está aqui, e eu ouvi dizer que não vai ser só as experiências para o jornalista, vai ser para o público também, donos de Ram, não é isso? Correto! Fusquini, é um prazer recebê-lo aqui na primeira Ram Expedition, a primeira expedição da Ram. Obrigado! A gente está fazendo com foco nos jornalistas do Brasil e também em clientes brasileiros e decidimos vir para Salta, a região de Salta, uma região pouco explorada na Argentina por turistas brasileiros e quisemos trazê-los aqui para conhecer esse lugar maravilhoso, uma região que tem muita cultura, uma culinária excelente, várias vinícolas aqui e imagens maravilhosas para a gente aproveitar tudo que as nossas picapes poderosas têm para oferecer. Eu ia te perguntar exclusivamente, nós jornalistas andamos, claro que o apoio tinha praticamente toda a família Ram, mas andamos na Rampage, que é um produto muito importante para a Ram no Brasil, afinal de contas, deu uma sobrevida para a marca, trouxe muitas vendas, um público que não tinha, então trabalhar esse produto ainda é interessante para vocês? Com certeza! Rampage é um produto desenvolvido pelo time da Ram do Brasil, da América do Sul, com um foco no consumidor sul-americano, com a nossa infraestrutura, com as características de produto e desejos e necessidades dos nossos clientes. Então é um produto produzido na América do Sul, em Pernambuco, no nosso polo produtivo de Pernambuco, e que entrega aqui financeiramente e em questões de desenvolvimento mesmo, de performance, super adequadas para o público da América do Sul. E eu acho até importante falar que a Rampage não é vendida só no Brasil, ela é vendida inclusive aqui na Argentina onde estamos, bem como na América Central e toda a América do Sul. Então é um produto que entrega muita performance, toda a tecnologia que se espera de uma Ram, uma capacidade surpreendente com a tração 4x4, automática, e também todo o luxo que se espera de uma Ram. É um carro muito confortável, você pode ver aí por todo esse trajeto que nós fizemos. Mas, Victor, primeiramente, muito obrigado por ter convidado a gente para participar dessa experiência incrível. Estava até comentando com o André, que era o meu parceiro de carro, que eu acho que foi uma das paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida a bordo de um carro. O caminho que a gente fez ontem foi legal, o destino, quando a gente chegou no Salar, mas o caminho até aqui hoje eu achei sensacional. Então, muito obrigado. E, bom, conte com a gente aí para andar lado a lado com a Ram também, com todo o grupo Estelantes. Estamos juntos e se você quiser deixar um recado para o nosso público estar aberto. Bom, fiquei super feliz de ouvir isso de você agora no final dessa entrevista. A gente preparou com muito carinho essa expedição, a primeira expedição. Lógico que ela tinha que ser em um lugar marcante. E, bom, eu fico muito feliz e espero que realmente a gente consiga continuar proporcionando essas surpresas e esse encantamento que, poxa, você se encanta com a picape, tem que se encantar também com o local onde você está experimentando essa picape. É isso, galera. Bom, meus amigos, encerramos aqui essa expedição maravilhosa que a gente participou, tanto no turismo quanto na direção, experiência gastronômica, lugares onde ficamos hospedados. Foi simplesmente fenomenal e a gente encerra a nossa expedição. Foi muito legal de ter participado. Espero que vocês tenham curtido esse rolê com a gente e nos encontramos no próximo. Forte abraço, eu sou o João Fusquini aqui do Auto Record e até a próxima. Fui!